Olá, eu sou Elisabeth Gravina, quero dar boas-vindas a você que acessou o Sacris Canal Católico. Se gosta do conteúdo, deixe um like e se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal. Muito obrigada. Orando com o Padre Pio, terceira meditação, a presença de Deus. Tema Disse Padre Pio, estamos sempre na presença da majestade de Deus. Uma só coisa é necessária, estarmos perto de Jesus. Viva constantemente sob os olhos do bom pastor e você andará ileso por entrepastos envenenados. Oração de abertura Indicar-me-ás a plenitude de gozo junto de ti. Salmo 15, 11 Ajuda-me, Senhor, de alegria, assim por em todo lugar, a praticar a vossa presença. Mesmo quando eu tiver dificuldade em perceber a vossa presença, Ajuda-me a lembrar-me de palavra ou frase que expresse o meu amor e o meu anseio por vós. Ajuda-me a sorrir para vós e a reconhecer-vos a todo momento. O exemplo de Padre Pio Padre Pio possuiu uma consciência permanente da presença de Deus em cada momento do dia, conforme sua vida de oração tornou evidente. Contudo, mais cedo ou mais tarde, qualquer um que busque viver na consciência constante da presença de Deus, pode vir a passar pelo que Padre Pio e outros místicos chamaram de noite escura da alma. Aqueles que estão passando por esse obscuro período, podem sentir como se Deus os tivesse abandonado. Padre Pio conhecia a desolação de Jesus Cristo na cruz. Em 4 de setembro de 1915, o santo escreveu sobre a sua própria noite escura da alma, contando a seu superior, o Padre Agostinho Daniele. Minha alma e meu corpo estão sendo pressionados por um peso enorme. Pensar em Deus é o que ainda sustenta a minha alma. A ideia de que Ele está presente em todos os lugares, traz um pequeno consolo à minha alma, a qual já não se rejubila na presença do amado e sente a aspereza e o fardo de sua própria solidão. Todos os meus pensamentos me dizem que estou longe de Deus e que nenhum bálsamo curativo será capaz de aliviar essa ferida cruel. Não há remédio que serva de recurso nem consolação alguma. Finalmente passada esta noite escura, Padre Pio aconselhou a outros que passavam pela mesma experiência a surpreendentemente expressarem gratidão por Deus ter lhes permitido sofrer dessa maneira. Quando, por exemplo, o seu superior, Padre Agostinho, pediu que o aconselhasse sobre como encorajar e como consolar dois penitentes que estavam experimentando essa noite escura da alma, Padre Pio respondeu-lhe, Deus mergulhou o espírito deles em trevas, a sua vontade encontra-se em meio à aridez, a sua memória no vazio, o seu coração em sofrimento e depressão, em desolação extrema. Tudo isso é invejável, pois é uma combinação que servirá para dispor e preparar os seus corações a receber a verdadeira marca do espírito, a qual não é senão a união no amor. Deus está com eles e convencê-los disso deve bastar para que possam ver que possuem, a todo momento, a vontade de devotarem-se completamente a Deus e a lançarem-se a trabalhos em seu serviço para sua honra e glória. Se nos encontrarmos envolvidos pela noite escura da alma, podemos fazer conforme sugeriu o Padre Pio, rejubile-se no Senhor pela grande dignidade a qual ele o eleva e tenha total confiança no mesmo Senhor, como Santo Jó, quando Deus o colocou neste estado e Jó aguardou para ver a luz após as trevas. Jó 17, 12 Pausa Reflita sobre ocasiões recentes em que você se sentiu envolvido pela escuridão, longe da presença de Deus, por quais meios Deus lhe trouxe de volta suas luzes divinas. Palavras de Padre Pio Quando um de seus filhos espirituais temia que Deus o tivesse abandonado em mim as suas provações, aconselhava Padre Pio. Peço que você tenha coragem, não preste atenção ao caminho da provação, mas mantenha seus olhos sempre fixos em Deus, que o guia aos campos do céu. Por que a alma deveria sentir-se desesperada? Seja corajoso e nada tema, depois de ter implorado ao bom Deus que o console. Se ele assim não o fizer, não pense mais nisso. Tome coragem e lance seu trabalho de se santificar na cruz, como se você nunca fosse descer dela e como se nunca fosse ver a serenidade nos céus. O que espera? Devemos ver e falar com Deus em meio às trovões e furacões. Que Jesus esteja sempre com você e que ele continue o sustentando nesta tão severa e dolorosa provação pela qual você está passando. Disse Pio a alguém que continuava a procurar por Deus, mas não conseguia encontrá-lo. Peço mais uma vez para não preocupar-se com isso, porque Jesus está com você e onde ele está é que se encontra o reino de Deus. A sua busca contínua por ele deve convencê-lo disso. Como pode Jesus estar distante quando você o chama, quando dirige-lhe sua oração, quando o busca e quando o possui? Como é possível o amor divino estar ausente em você, quando você, como uma corça sedenta por água, apressa-se à eterna fonte da água da vida? Salmos 41, 2 Reflexão Às vezes, quando buscamos a Deus, ele parece esconder-se de nós. Durante a sua própria noite escura da alma, Padre Bio sentiu como se Deus o empurrasse para longe de si. Embora desejasse somente a Deus, sentia como se Deus o atormentasse. Em 27 de fevereiro de 1916, escreveu ao Padre Agostinho seu diretor espiritual. Em certos momentos, é como se a minha alma estivesse prestes a alcançar Deus, o objeto de seu desejo. O objeto de meu tormento, de repente esconde-se de mim, e com uma mão que chamo de cruel, empurra-me para longe de si. Talvez você já tenha tido experiência parecida, quando na escuridão total causada pelos seus sofrimentos e pelas suas provações, sentiu como se Deus o empurrasse para fora de sua presença e o deixasse sozinho, imerso na penúria. Da próxima vez que os seus problemas, o seu sofrimento ou a sua dor, o tentarem a crer que Deus desertou de você, creia como o salmista. Ainda que eu ande no vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 22, 4 Sejam quais forem os nossos sentimentos, Deus nunca nos abandona. Como Deus fala com você durante os seus sofrimentos físicos, emocionais e espirituais? Ele pede que você aceite os seus sofrimentos e que os ofereça a Ele para a salvação das almas, talvez das almas dos seus familiares? Em seu diário, ou num papel em branco, escreva uma carta a Deus, falando-lhe de suas provações e peça que Ele o ajude a abraçá-las e a oferecê-las. Acenda uma vela e medite nestas palavras de Padre Pio. Viva com tranquilidade e não seja tomado de assombro na noite escura pela qual seu espírito agora passa. Seja paciente e resignado enquanto espera pelo retorno do seu sol divino, que logo virá iluminar a floresta do seu espírito. No passado recente, como foi que o seu sol divino, isto é, Jesus, dispersou-lhe as trevas interiores com a sua luz? Você tem um lugar preferido em que gosta de caminhar ou sentar-se onde possa meditar na presença de Deus? Dirija-se até este lugar, se puder, ou visite-o em sua imaginação, ou ainda, contemple uma fotografia de um lugar tranquilo na natureza e medite na presença de Deus. Inspire fundo, repetindo, silenciosa e vagarosamente, a promessa que Jesus lhe fez. A medida que expirar vagarosamente, pense que Jesus está à sua frente, sorrindo e convidando-o a descansar na presença dEle. Repita esse exercício até sentir-se em paz e relaxado na amável presença de Deus. A palavra de Deus Não te deixarei nem desampararei. Por isso é que podemos dizer em confiança, o Senhor é meu socorro e nada tenho que temer. Que me poderá fazer o homem? Lembrai-vos de vossos guias que vos pregaram a palavra de Deus. Considerai como souberam encerrar a carreira. E imitai-lhes a fé. Jesus Cristo é sempre o mesmo, ontem, hoje e por toda a eternidade. Hebreus 13, de 5 a 8 O reino de Deus não virá de um modo ostensivo. Não se dirá, ei-lo aqui ou ei-lo acolá. Porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17, 20 e 21 Oração de conclusão Conclua sua meditação com a oração de Padre Pio a seguir. Enquanto estiver rezando com o santo, expresse a necessidade que você tem de que Deus o assegure de sua presença em meio à escuridão espiritual pela qual você passa. Senhor, tem de piedade, não permitais que a minha pobre alma se perca. Jamais permitais que a minha esperança se engane. Não permitais que eu me separe de vós. E se agora eu estiver separado de vós, ainda que eu não o saiba, resgatai-me. Iluminai a minha mente, ó Deus meu, para que eu possa conhecer a mim mesmo por completo e reconhecer o grande amor que vós me demonstrastes. Permitir que eu goze por toda a eternidade da beleza suprema da vossa face divina. Senhor, não vos rejubilais de esconder-vos. Vós conheceis as confusões e os tumultos que isso causa em minha alma e em meus sentimentos. Mostrai-me que vós não me desertastes. Senhor, e eu bendirei a abundância da vossa misericórdia.